E aí galera, passando aqui no início do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal. Lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos, gameplays, notícias em geral, tudo relacionado ao mundo dos jogos. Conheçam também o meu segundo canal, o link está na descrição desse vídeo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Big. E pessoal, estamos aqui para continuar essa fangame incrível que deslei the Thumbs. Essa é a nossa segunda parte, se por acaso você não viu a primeira, assista, porque ela está muito legal. E para quem não está entendendo, tem que assistir a primeira parte para poder entender. Então pessoal, é o seguinte, já chega naquele likezão, desça a porrada no like, se inscreve, ative o sininho da notificação e vem com o tio. Bom, a gente parou exatamente naquele ponto onde eu consegui chegar na vila e descobri que o nosso amigo aqui tinha morrido. A gente salvou o tiozinho que estava dentro da cabana do coisa ruim que apareceu, né? Então vamos fazer o seguinte, agora a gente tem a missão de explorar, procurar um esconderijo na floresta. Não vai dar bom, vai dar muito ruim, mas vamos tentar aí cara. Cara, se eu não me engano, a gente tem que vir dar uma olhada no mapa. Cadê o mapa? O mapa está aqui. Ok, deixa eu ver se eu consigo apagar a luz. Ok, apaguei a luz. A gente está aqui na vila, na parte de baixo. Então a floresta fica para aqui para cima, como vocês conseguem ver nesse mapa aqui. Ok, vai ser complicado? Sim, vai ser. Porque quando chega lá, é muito, muito difícil. É muito cheio de curvas, labirinto, é uma mata muito grande, cara. É bem difícil de encontrar a localização desse esconderijo. Eu vou tentar me manter nessa trilha, porque eu lembro quando eu joguei isso aqui a primeira vez, eu tive muito, muito trabalho de encontrar o real caminho para o objetivo. Vamos que vamos. Aparentemente já temos alguma coisa aqui no meio da estrada. O que será aquilo, cara? É um tronco. Pode ver que é um pedaço de pau no meio do caminho. Havia um pedaço de pau no meio do caminho. Exatamente, eu estava com a lanterna desligada. Silêncio, né? Está muito silencioso essa madrugada aqui. Parece que não se chama Madland, né? É Teletubia. Teletubilândia. Sei lá, é o nome do local. Eu não me lembro. Ele comissionou em algum momento da história. Temos outros pedaços de pau, madeira aqui em todo lugar. Eu tenho uma leve impressão que toda hora estou sendo observado nesse mapa. Por que é aquilo ali? Tem uma luz lá no final. Eu acho que não é nada. E vamos aqui explorando. Você já conhecia esses Teletubbies? Eu quero que vocês digitem no chat... Nos comentários, desculpa. Eu costumo de fazer live. Eu quero que vocês comentem aí nos comentários se vocês já conheciam esse jogo. Digita 1 se você conhecia. Ou digita 0 que não. Eu já vou entender se vocês fizerem isso. Eu quero saber se vocês andam assistindo muito o Slay the Tubbies. Tá, vamos continuando aqui pela trilha. Eu não vou sair da trilha. Eu não vou entrar sem alerta. Opa. Ai, que medo, velho. Eu pensei que tinha escutado alguém andando. Oi, mano. O que é isso aqui? Um negócio de... Parece um ninho de passarinho que caiu de uma árvore. Ou então alguém fez cocô e tampou. Bueno. Alguma coisa que realmente... Realmente isso... Hum... Tá. Sério. Falando que... Em espanhol, às vezes, é mais fácil. Mas tem hora que me atrapalha todo em espanhol aí, viu? Na moral mesmo. Ok, galera. Temos aqui... Ixi, é uma bifurcação, cara. Temos vários... Olha, tem pegada, cara. Tem pegada aí no chão. Temos aqui vários caminhos para percorrer. É nesse momento da gameplay que, com certeza, eu vou acabar... Me perdendo. Ah, tá. É um pedaço de pau. Eu pensei que era um creminho. O que é isso? Parece pegadas, mas só quatro? Acho que não. Ah, dá pra ter um mapa, cara. Tivesse um... Será que tem mapa no jogo? Tem não. Não tem mapa, não. Tá. Aqui tem uma formação de rochas. Cadê os ruins, hein? Não tô vendo ninguém, vai. Mas já, já, essa floresta inteira vai lotar de ruim. É certeza. O que é aquilo? Ah, cheguei na casa. Cheguei na casinha. Pronto. Era essa casinha que eu procurava. Aliás. Pronto. É essa casinha que eu procurava. Muito, 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 muito perdida. Deixa eu ver se eu consigo interagir com ela. Parece que necessito de algo para poder abrir a porta. Isso. Chuta ela. Eu preciso de algo para poder abrir a porta. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu tenho que encontrar um Slay de Tubbs. Para poder... Opa. Olha, já tem... Já tem uns newborns aqui, ó. Os infectados. Já tem infectado por aqui, ó. Já tem um passando correndo. Eu tenho um aqui do meu lado. Tem dois aqui na minha frente. Tem outro ali. Tá cheio de bicho, velho. Do nada, brotou. Que carreira é essa, meu filho? Vamos correndo. Vamos correndo. Vamos correndo muito. Lá vem um baculhinho. Tome. Vocês pensaram... Vocês pensaram que eu tinha tomado dano. Não sei. Eu tenho certeza que vocês pensaram. Bom, nesse momento, eu acredito... Opa. Eu acredito... Que eu tenho que ir para a casa dos Teletubbs. Lá eu vou encontrar alguma coisa. Deixa eu passar aqui do lado. Realmente... Realmente... Eu deveria seguir o grito. É, se a gente escutasse alguém gritando, era muito bom. Pessoal, eu finalmente encontrei quem estava fazendo barulho. E como eu falei para vocês, é a Lala. Para poder encontrar ela, você tem que encontrar os outros corpos que estão no chão. Porque ela está matando a todos os monstros e está fazendo o uso dos seus corpos para se alimentar. Então, bora aqui. Vamos ver e falar. Oh, Lala. Como é que você está, querida? Ela saiu correndo. Vamos ter que ir em direção. Oh, Lala. Volta aqui. Temos que ir atrás dela. Ela é muito rápida. Nossa, todo mundo é mais rápido do que o meu boneco nesse jogo, cara. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Ou correndo? Vem aqui. Mano, vem aqui. Cara. Provavelmente eu não vou conseguir pegar ela na carreira. Vou ter que esperar ela realmente parar. Olha. Olha. Eu chego perto. E meu personagem corre mais do que isso, cara. E ele não quer correr. Eu fico muito doido com isso, velho. O que está acontecendo? Para aí, Lala. Ela está chorando. Ela está cansada e está chorando. Na verdade, ela não estava... Nada daquilo que eu falei. Ela não estava se alimentando de nada. Ela estava provavelmente se defendendo. Porque eu acho que ela deve ter um punhal na mão. Faz muito tempo que eu joguei isso aqui, né? Faz mais de dois anos que eu joguei esse aqui. Eu não me lembro de nada. Eu só lembro que era bastante difícil de encontrar ela. E finalmente a gente encontrou. Então bora aqui. Para uma pessoa que está cansada, até que ela corre muito. Ainda bem que eu não fui lá, né, Lala? Sabia que... Pronto. Eu acho que é aqui. Repito, eu sou das forças especiais e vim aqui para te ajudar. Merda, ela está ficando igual aos outros. Não, não mata ela não, cara. Ela não sabe o que ela está fazendo. Necessária esse sinal aí. Tá. A gente conseguiu a chave da casa com ela. A gente vai voltar para lá para descobrir o que foi que aconteceu. Bom, aparentemente ela estava infectada e estava simplesmente fazendo... Fez o que eu falei. Ela estava finalizando com todos eles, né? Não sei se conseguiram perceber. Bom, agora o nosso objetivo é voltar para aquela casa. Então vamos lá. Galera, finalmente eu consegui chegar na casa. Deu bastante trabalho, é bem demorado. E até para encontrar ela é um pouco difícil, tá? Então vamos aqui olhar o que vai acontecer. Mano. Conseguimos entrar na casa. Tem um banquinho. Apometeu uma tauba na jaca do cara. Aê. Chegamos então ao fim. Deslay the Tubbies. There is coming. Eles estão voltando. Mas será que estão voltando quando? Quando será que vão voltar? Irineu. Cara, eu simplesmente não lembrava desse final. Eu não fazia ideia que a Poe estava escondida dentro da casa. Se por acaso você assistiu esse vídeo até esse ponto, coloque nos comentários o hashtag na jaca. Eu vou deixar um coração no comentário de você se por acaso você colocar o hashtag na jaca. Bom, galera, eu vou fechando o vídeo porque muito obrigado a quem assistiu. Não esqueçam de deixar aquele seu like. Abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 O que é isso?